Olha, sei que tu tens válvula de escape, posso usá-la? Tem força, a vontade. Posso usá-la? É, isso tem de supor que se não dá tal, tal. E até se for preciso uma viagem, assim é mais calminho. Ah, o barulho é louco. E o barulho é muito fixe. Malta, vamos ouvir o OPC arrancar de válvula à merda. Assim é outra conversa. Assim é outra conversa. Já tem aquele feeling. Espeitado. Tens a linha de escape toda original. Sim, sim. Todinha. Só que vai aberto para o... Exatamente, meteste só o cut-out. Antes do catalisador, abres e vai para a rua. Sim, isso é. Bacana. Aquele que tem aqui. É um espetáculo. Isto é que é fixe. Isto é que é fixe. Espetacular mesmo. Muito mais. Por desabrava disto, não? Está bom. E dá para divertir mesmo. É fácil. É claro. É claro. É claro. É claro. É claro. É claro. É claro.